Este é o karma que tarda, mas nunca falha, mô nigga. Esta vai para Sixteen Bars, aquele próprio-se pela iniciativa. Isto já devia ter acontecido antes, mas mais falta tarde do que nunca. Siga. Eles disseram-me, somos a seis, eu disse, foda-se, estou atrasado. Mais um dia atrás do tempo e a correr nunca fui dotado. Eu vim do lado onde o legado é vinculado pela tua mão. O mundo maior feito homem é saber ter gratidão, não sei se agrada ou não. Caguei para o teu ponto de vista, nunca quis ser grande ou não. Mesmo que outra ponto de vista, eu sou invicto e vês na casta. Minha vida foi madrasta, mas reza só por ti, porque a mim nada me afasta. Eu vim de lá, do sítio onde sonhas, do sítio onde sou achentenada. São risonhas, por mim tu não te ponhas, nem com balas, nem com cronhas. Comigo tens lugar, se o assunto for passar vergonhas. Vai, por isso eu sei que só aceita que dói menos. O que procura-se é pó e essa receita nós não temos. Se batemos, não é com algo, vou em direção inversa. Sei que procura-se de algo, mas para ti nem há conversa. Fuck.